Olá! A receita de hoje é um bolo pra lá de especial. Imagina um bolo sem farinha de trigo, sem lactose e sem açúcar. Solta a vinheta aí! Bom, então a gente vai precisar primeiramente do nosso amigo liquidificador. E eu vou pegar três bananas médias. Pode ser a banana que você tiver em casa, sem problema nenhum. Não precisa ser uma banana específica. Você coloca no liquidificador e tritura. Isso vai virar uma pasta de banana. Maravilhosa, bem lisinha. Aí você dispõe numa travessa e vai juntando os outros ingredientes, que são duas xícaras de aveia. Eu tô usando aveia média. Se você não gosta de sentir o sabor, pode estar usando a fina, que vai dar certo, igual também. Aveia pra dar consistência. Três ovos inteiros. Não esqueça de tirar a casca. Mistura bem. E aí eu usei uma colher de canela, gente, que dá um gosto todo especial do bolo. E faz toda a diferença, até no aroma da casa. Quando o bolo tá assando, todo mundo já sente aquele cheirinho gostoso. Fica louco pra comer. Eu vou usar umas duas, três colheres de óleo. Quando eu falo em óleo, é óleo de soja. Óleo normal de cozinha. Eu preciso de um pouco de gordura pra ajudar na conexão da massa. Então eu coloquei de duas a três, porque eu vou misturando os ingredientes. E conforme o complemento que eu vou usar, eu vou usar mais ou menos gordura. Como os meus nozes são mais gordurosos, então eu usei umas duas colheres de óleo. Em seguida, você vai incrementar a sua receita. Eu hoje tô usando nozes, que é super saudável, uma gordura boa. E dá um sabor todo especial, porque ela fica crocante dentro do bolo. Dá vontade de começar e não parar de comer naquela hora. E aí a gente vem e pega o quê? Eu ainda separei umas uvas passas. Estou usando as uvas escuras e as claras. Mas aí é muito do gosto. Então, o que você pode usar nessa composição? Até duas xícaras de algum complemento. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo com nozes e uvas passas. Mas você pode usar a sua criatividade aí, que vai dar certo também. E aí é o seguinte, no fim, você mistura o fermento. Uma colher de sopa. E na hora que você misturou o fermento, não tem mais muita conversa. Vai misturando com a mão, mas só pra o fermento sumir. E tá na hora de colocar esse bolo pro forno. Eu prefiro este bolo, a Mr. Micro Ondas aqui, prefere este bolo no forno convencional, por causa da casquinha, da crocância. Agora, se você quiser fazer no Micro Ondas, apenas 5 minutos. Isso mesmo, 5 minutos no Micro Ondas. Só que vai ter cozimento, mas não vai ter casquinha. E aí, aquela dica especial. Pra você que é diabético, parou por aí. Mas se você não tem problema com açúcar, eu vou fazer uma casquinha mais adocicada no acabamento. Então, no acabamento, eu estou usando um polvilhando com açúcar mascavo. Que é o açúcar de cana na sua composição inicial. Então fica bem natural, saudável também, pra quem pode, com adição de açúcar. Então pode estar usando um pouquinho de açúcar no acabamento. E aí leva pra um forno elétrico, ou o forno do seu fogão, em temperatura 180 graus. Você tem que controlar a temperatura do seu forno. Você não pode abrir seu forno enquanto que está assando no começo que o bolo está firmando. E bem importante, deixar assar em torno de 25 a 30 minutos. Às vezes a gente olha, vê a casquinha pronta e acha, ah, tá pronto e eu vou tirar. Vocês têm que fazer o teste do palito, da faca, ver se a faca está limpinha. Se está um pouco úmida, deixa um pouquinho mais. Porque se a massa não cozinhar o suficiente, no meio ela fica mais crua e quando você tirar do forno, o bolo cai. E não é esse o objetivo. A gente quer um bolo macio e bem cozido. Então, mais uma dica de bolo aí que você vai usar em outras plataformas de bolo que você for fazer. Fica bem à vontade, tá? Se você tem aí uma receita que você gostaria de aprender, comenta aqui conosco que nos próximos vídeos a gente pode estar gravando especialmente pra você. Gostou da nossa receita hoje? Então, inscreva-se no nosso canal que toda quinta-feira tem uma receita especialmente pra você. Muito obrigada e até a próxima receita!